Como é que estamos? Começando, Danilo, Rappelzinho Partiu, esse é o que vai trocar imóvel Partiu, Rappelzinho . 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 Batata Batata Aqui no canto Tem dois Vamos embora, Daniel Daniel, trouxe as bolas Caçador Está batendo Mateuzinho Alipinga, Caçador, Vega Estênio E aí, Mateuzinho Chama Estênio Passou Olha o caninho Mudando Estênio Daniel Consuma, Mateuzinho Resolve o caninho Dá uma pulga Bateu, batata Descunha, Celevinho Juan, Carlinho Bruno Olha o caninho Caminho Descunha, Benino Teninho Teninho 15 e 7 Vem Super Capete 8 15 Volta Relação do futebol Mateuzinho Beninho Vem, Beninho Vem, Beninho Deu defesa Matuzinho 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 Vem, Beninho Batuzinho Beninho Eu vou ter essa bola Matuzinho Matuzinho Bateu Tô Vem, Beninho Bateu Batuzinho Mas o celular não aguenta não a carga